Para você ter uma noção, tem um estudo que os caras fizeram com os soldados americanos que foram para o Vietnã, na Guerra do Vietnã, e lá no Vietnã eles tinham acesso a uma heroína de muito alta qualidade. E eventualmente os caras usavam heroína, porque você está na guerra, você vê o seu amigo perder a perna no seu lado, podia ser você, os caras acabavam indo para a heroína para meio que suportar aquilo. Eu sou químico, você vai estudando isso com o passar do tempo na tua profissão, cara, a heroína é uma das mais poderosas. É tipo, falam que a sensação de prazer que ela dá é um negócio surreal. E lá era de alta qualidade. Então duas coisas importantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você tirou a galera de um contexto relativamente passivo e colocou num contexto estressante e induziu os caras a começar a usar droga. Seria aquele macaco subordinado que apanha e se afunda na cocaína. Então você tirou o cara da academia, colocou num estresse, privação do sono, fudido. Longe da família. Longe da família. Detalhe, eles acompanharam quando acabou e os caras voltaram. Apenas 4% continuaram usando. Você tirou do contexto, cessou. Cara, os caras conseguiram sair do visto da heroína. Sair porque se mudou o contexto. Renato, sempre tenha isso em mente, cara. Mudou o ambiente, mudou o comportamento. E sabe o que é legal discutir isso, Muzi? Pelo seguinte, a galera que acompanha aqui e vira e fala assim, cara, eu não consigo ter motivação pra fazer dieta. Eu não consigo ter vontade de fazer atividade física. Essa explicação, a gente tá indo pro extremo, o uso de droga. Então ela entra em qualquer situação. O contexto e o ambiente diz tudo. Muito. Eu acho curioso, por exemplo, que a experiência dos narcóticos anônimos, o que os caras fazem? Você tem um cara que tá sendo, ele entra no NA, o que é a primeira coisa que acontece? Ele tem um anjo da guarda, que é um outro sujeito que tá lá no NA e que vai fazer o que com ele? Vai evitar que ele volte aos mesmos ambientes. Conversar com as mesmas pessoas, fazer os mesmos trajetos que ele fazia. E eu tenho alguns pacientes que são drogaditos e eles falam, Paulo, quando eu passo perto da rua assim, cara, já me dá uma tremedeira, já me dá um mal-estar, eu já quero virar pro lado, já quero ir lá. E quantas vezes o fulano não tava comigo, foi ele que virou a direção do carro e eu fui pra frente. É isso, cara. Às vezes até no WhatsApp, você manda mensagem pro cara, o cara te liga e já resolveu, já te guiou pro outro lado. E sabe uma coisa muito complicada? A empatia que a pessoa desenvolve com o colega de vício dela. Então, por exemplo, isso já aconteceu já, por exemplo, comigo em situações relativas ao esporte. Você ter, por exemplo, de repente um atleta, isso aconteceu muito nos anos, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 ali, que eu era atleta jovem, o Júlio sabe disso. Cara, começou uma onda de cocaína, cara. Cocaína pra secar. Os caras usavam a época de pré-contest, entendeu? Pra secar. E aí, o que acontece? O cara terminava a competição e continuava. E aí você tentava resolver o problema do cara, e aí tinha um cara com talento, você conseguia puxar esse cara, só que você não tem a empatia que o outro cara que usa tem. Então, por exemplo, você ia lá cuidar do cara, daí você fala, onde você tá? Tô na casa do fulano. Na casa do fulano que gosta do negócio. Tipo, e aí você sabe que ele não tá usando, mas ele quer ficar perto de um cara que tá usando porque eles têm uma relação. E parece que eles têm algo em comum, entendeu? A gente fala, puta. E aí dava uma, duas semanas, tava o cara caindo de novo na cocaína. Eu queria ver, só voltando atrás, falar num adendo, porque eu tava pensando aqui, quando você falou assim, se você quer ser fitness, você tem que ter um amigo fitness. Eu acho que nesse sentido, por exemplo, o papel que você faz na rede social é esse. É. Tem muita gente que você é o amigo fitness, Renato. Falou tudo. Você é o cara que tá falando, você é o cara que tá, olha, emagrece assim, olha, você fica forte assim. Você é o cara que fala isso, aí você vai lá e compete. Então, eu acho que... Você vira o amigo fitness do cara. Isso. Exato. E é por isso que as pessoas têm tanta admiração. Eu atendo paciente no consultório que eu falo assim, ai, manda um abraço pro Renato, eu comecei isso por causa dele. Você é o amigo fitness dessas galeras. Eu acho que isso é uma coisa legal porque, assim, é a diferença da pessoa que é influente e influenciador. O influenciador, ele trata como uma profissão de fazer o quê? É como se fosse um vendedor. É um nome diferente pra vendedor. Ele vende a ideia que ele for pago pra difundir. Porque ele tem essa capacidade da empatia, como você falou. Mas eu vejo que você é um cara influente, por quê? Porque não é que você faz as pessoas comprarem um produto. Você faz as pessoas aceitarem uma ideia. E a ideia é uma coisa, ou é uma maravilha ou é um perigo. É um perigo na mão de gente inescrupulosa, que manda o pessoal se expor a risco. E é uma maravilha na mão de pessoas que são pessoas que saibam passar uma mensagem positiva e de coisas que fazem bem pra vida. Então, eu acho que é isso. Você é o amigo fitness que fala da coisa positiva. Eu sou empresário, eu tenho filho, eu tenho família, eu trabalho. E eu ainda treino. Você quer ver? Eu faço dieta, eu faço dieta. Olha, o resultado tá aqui. Me acompanha. Eu saí daqui, vim até aqui e competi. Puta, me machuquei, caí um pouquinho. Mas, ó, tô de volta, tô treinando. Essas coisas eu acho que são muito legais. A internet tem esse poder, né, irmão? Pois é. Eu falo pra galera muito assim, que se você quiser ter algum tipo de estímulo pra mudar de vida, crie um ambiente virtual que te module pra esse lado. Um ambiente virtual. Siga pessoas, assista o canal da galera. No Instagram, vê lá quem que você segue, cara. Às vezes você segue pessoas que... Você tá querendo parar de festa, cara. Parar de bebedeira. Você segue um monte de páginas de festa, um monte de bebedeira. Às vezes você tá na sexta-feira meio estressado. Do nada, você vê uma promoção de uma festa. Cara, você passou na sua cara um estímulo que pode gerar um gatilho de você... Se você quer mudar, tira. Para de seguir página de comida. Você tá em dieta, passa um bolo na sua casa. Cara, isso daí... Você tá querendo... Isso quando eu não passo o bolo com o WhatsApp pra você chamar. Me ajuda aí, cara. Eu lembro até hoje. Eu tava no meio daquela brincadeira, aquela preparação que a gente fez. Do projeto que você fez. 60 dias. Aí, cara, eu tava deitado com a Roberta assim, assistindo Netflix. Ah, eu quero assistir isso. Ela abriu uma série que chamava Salt, Heat. Era alguma coisa. Era sal, calor, temperatura, alguma coisa assim. Tipo um Masterchef. É, só que era assim, a pessoa tinha uma comida e que ela só preparava com coisas extremamente rústicas assim, que era sal, o estilo de calor, o tipo de sal, o tipo de calor. Algo mais primitivo, vamos dizer assim. Exato. E aí, cara, vamos assistir isso. Aí eu tava assistindo aquilo, cara. Aí a mulher fazia umas comidas. Aí ela... Eu falei... Caralho, eu tô com uma fome da puta. Aí uma noite, a Roberta saiu assim, aí ela pegou castanha de caju, que é salgadinho. E eu adoro castanha de caju. Só que, velho, um punhado daquela porra tem 600 calorias, irmão. Ainda mais com uma mão do tamanho da sua, você pega 300 gramas com a mão. Aí ela começou croque, croque, croque no meu lado. Eu já comecei a sofrer. Eu falei, não, 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 não. Peraí, levantei e saí correndo. Meu, fiz uma salada de pepino, que eu acho que tinha um bowl inteiro assim, cara. Tudo de pepino. Temperei para... Aí sentei do lado dela. Ela, o que é isso? Falei, é pepino. Faz croque, croque igual. Olha, ela não sabia se ela ria, se ela chorava, se ela coisa... Pode continuar assistindo essa merda, filha da puta. Cara, eu falo muito para a galera. Modula o seu ambiente virtual, cara. Siga pessoas que você... Por isso que eu... Existe uma parada, Renato, assim, que a gente até estava conversando antes sobre isso. O nosso cérebro, ele forma memórias por meio de... O que a gente chama de engramas. Então, quando você armazena uma informação, tipo aquela explicação do vício ali, a pessoa aprendeu em casa. Aquilo, uma rede de neurônios se conecta no cérebro dessas pessoas e gruda essa informação. Durante a sua vida, você vai formando várias camadas metafóricas dessas redes de engramas que constituem quem você é. Por que a galera admira tanto o trabalho de vocês, por exemplo? Porque vocês estão formando redes de memórias experienciais nas pessoas que elas nunca mais vão esquecer, cara. A pessoa que está em casa e começou a treinar e desenvolveu o hábito de treinar, ou desenvolveu o hábito de comer bem, ou desenvolveu qualquer hábito de estudar, ou hábito de, sei lá, qualquer coisa, devido a vocês, Essa pessoa formou, porque envolveu uma mudança de comportamento na prática, um circuitinho no cérebro dela de memória que nunca mais vai ser esquecido. É tipo andar de bicicleta assim, sabe? Você vai sempre lembrar. Então, é por isso que as pessoas utilizam você, por exemplo, que está sempre no YouTube, como um ambiente virtual modulatório de comportamento. Você é exatamente esse amigo que eu duvido. E muita gente deve estar em casa e, às vezes, quando aperta e está desmotivado para treino, deve digitar lá e olhar o seu canal para conseguir encontrar motivação.